Preço de imóveis. Mas como comparar preço de imóveis sem ser injusto? Porque, pensa comigo, depende a região, depende a cidade, depende inúmeros fatores para dar um preço de um imóvel. Então, para não ser tão injusto, eu resolvi focar muito mais nos juros abusivos do banco, no financiamento, do que o valor em si do imóvel. Mas eu também vou mostrar preços de imóveis. Vamos lá? Quanto custa uma casinha ou um apartamento barato nos Estados Unidos, aqueles mais baratos possíveis que tu pode encontrar. Se tu pesquisar por short sale, que é tipo esse aí que eu encontrei, isso é um hotel que foi tomado pelo banco. Eles estão vendendo os apartamentos de um dormitório por 35 mil dólares. E é na praia, em Ocean City. Na praia, é um apartamento na praia, short sale, tu pode procurar por short sale, e tu vai encontrar várias coisas short sale, que é retirada, o banco tomou de quem estava financiado esse prédio, e está vendendo os apartamentos por 35 mil dólares. É um apartamentinho simples? Velho é. Mas olha só, fica 122 por mês, tu der 20% de entrada. Então tu já sabe, se tu for comprar um apartamento, alguma casa, tu pode procurar por short sale, que o banco retirou de quem deixou de pagar o financiamento. Mas não pensa que é só short sale. Tu pode encontrar casas mais antigas como essa que eu estou mostrando aí, de 34 mil dólares. É uma casa antiga, olha pela qualidade do carpete, carpete velho, antigo. Toda a construção dela é meio antiga aqui em New Jersey. Mas mesmo assim, ela já vem com a lavanderia pronta, com a Quad Air Hero, que é o aquecimento de água, tudo como é o padrão americano, entre aspas, ordena que seja. E ela custa 6,8 mil de entrada e 119 por mês. 34 mil dólares à vista. Tu também pode encontrar apartamentinhos, ó. 30 mil dólares, esse é um apartamentinho padrão americano de apartamento, que são mini prédios, por 30 mil dólares. Esses são de dois quartos e um banheiro. Também se tu der 6 mil de entrada, 20%, paga 105 dólares de prestação. Vamos dar uma olhadinha nos preços no Brasil, quanto saem as casas no Brasil. Eu olhei em São Paulo, e vou passando aí pra vocês na minha frente, mais ou menos o preço de casa, de 850 mil, 650 mil, em várias regiões de São Paulo. Por exemplo, Zona Oeste, aí, Pirituba. Eu não sei se isso é uma zona boa, mas vamos dar uma olhada como é que é essa casa de 500 mil reais. Tem algumas fotos aí passando na frente. Então acompanhem as fotos aí. Essa é uma casa de 500 mil reais no Brasil, em São Paulo. Como eu disse, pode ser meio injusto comparar, tipo, uma São Paulo capital com, de repente, uma cidade do interior de New Jersey, por exemplo. Então eu não vou fazer esse tipo de coisa. Vamos procurar uma casa no interior de São Paulo, certo? Aí estão passando várias casas no interior de São Paulo. Para a gente tentar achar uma que seja com um preço um pouco parecido com o que eu posso pagar aqui, tá? Para ser uma coisa meio justa. Vamos pelo valor da casa. E não pela localidade, pelo tamanho, pelo número de quartos. Vamos tentar fazer uma coisa meio pelo valor. Eu achei essa em Sorocaba por 250 mil reais. E sem fazer nenhum tipo de comparação de equivalências de dólar para real, eu vou achar uma na casa de 200 a 250 mil dólares aqui. Então eu achei essa aí, 205 mil dólares. Por que eu peguei essa de 205 mil dólares, por exemplo? Eu, como eu disse, procurei uma que ficasse em uma prestação de uns mil dólares na casa do que é o pago de aluguel. Para a gente ter uma ideia parecida entre valores daqui e do Brasil. Eu aqui conseguiria pagar a prestação dessa casa. Bastava eu ter entrada. Tem algumas fotos da casa para vocês verem que não é uma casa muito chique, não é uma casa de luxo, mas é uma casa bem equipada e um bom valor. Tem piscina. O mesmo processo, dando 20% de entrada, eu pagaria 41 mil dólares de entrada e 717 por mês, menos que o meu aluguel. 717. Se eu pagasse 5% de entrada, que alguns planos permitem que eu pague, eu teria que dar 10.250 de entrada e pagar 851. Que já seria muito interessante para mim, já que eu pago mil dólares morto por mês. Entenderam como é que funciona aqui, nos Estados Unidos, mais ou menos, comprar uma casa? Eu poderia comprar uma casa de uns 200 mil dólares, pagando a prestação abaixo do que eu pago hoje de aluguel. Vamos lá para a casa do Brasil, do interior de São Paulo, de 250 mil reais? Estão preparados para cair da cadeira? Mesmo? Eu, para avaliar, fiquei chocado. Quando eu comecei a fazer esse vídeo, eu achei que pela primeira vez eu ia conseguir fazer um vídeo que o Brasil tinha melhores valores das coisas do que os Estados Unidos. Ah, não deu muito certo. Mas mesmo assim, vamos lá. Pegando essa casa de 250 mil e dando 20% de entrada, 50 mil reais. Então o valor financiado ficaria em 200 mil. Já começa a renda exigida de 7.644 reais. Se eu ganhasse quase 8 mil reais, eu não precisava financiar uma casa. Ou não desse valor. Financiaria uma casa muito mais cara. Mas vamos seguir. Como se não fosse já ruim ter que ter uma renda de 8 mil reais para comprar uma casa, a prestação mensal ia ficar em 2.293 reais. 2.293 de prestação. Por 360 meses. Que dá os tais 30 anos. Mas quer se assustar mesmo? Vai ver agora. 360 meses vezes a prestação de 2.293 com 29 centavos dá 825.584. São 825 mil reais. Significa que tu vai pagar mais de 4 vezes o que tu começou financiando. 4 vezes esses 200 mil. 4 vezes de juros. Daria para tu comprar 4 casas praticamente. Esse valor financiado. E aqui nos Estados Unidos, como é que ficariam os juros? Dando 20% de entrada de 41 mil, seriam 717 por mês. Vamos multiplicar. 360 meses vezes 717 por mês. Vai dar um total de 258 mil dólares. 258 mil dólares. Se tu somar com o valor que tu já deu de entrada, que são os 41 mil, vai dar 299 mil por uma casa de 205. Ou seja, tu vai pagar metade dessa casa de juros em 30 anos. O financiamento de uma casa simples no Brasil, de 250 mil no interior de São Paulo, vai te custar cerca de 4 vezes o valor dela de juros. E aqui, os juros é meio o valor de uma casa em 30 anos. E eu realmente tinha certeza que esse vídeo de imóveis ia ser vantagem para o Brasil. Mas não é bem assim, né? Já sabe como é que funciona, né? Espalhe esse vídeo para eles verem que tem algo errado. Não é justo cobrar 4 vezes o valor de um apartamento, de uma casa, de juros. Se gostou, dá joinha, compartilha, se inscreve no canal.